Olá, tudo bem? Está no ar mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet realizado por meio de uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente acompanha a ciência produzida no Nordeste brasileiro. Veja quais as pesquisas científicas vamos conhecer hoje. Oxigênio analisado em árvores da caatinga pode ser um indicador de secas. Vamos entender a relação entre crustáceos, peixes e vegetais. Você vai conhecer um projeto coordenado pelo Instituto Federal do Maranhão, que incentiva a produção de pequenos piscicultores. E ainda, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia encaram o desafio de plantar café conilon em altitudes totalmente contrárias à preferência da espécie. Mais do que sombra, beleza, renovação do ar, as árvores podem fornecer informações importantes sobre ocorrências ambientais. O registro de incêndios florestais, por exemplo, deixam marcas visíveis. É possível também analisar oxigênio e observar o indicativo de seca na caatinga. Quem faz essas interpretações é a dendroecologia, ciência que extrai informações dos anéis de crescimento no caule das árvores. Os cientistas da Universidade Federal de Sergipe explicam o assunto pra gente. O Laboratório de Botânica, Anatomia Vegetal e Dendroecologia é um laboratório que está na Universidade Federal de Sergipe desde 2009. Trabalhamos com anéis de crescimento para estudos do meio ambiente e com a anatomia vegetal, que é a base para o entendimento dos anéis de crescimento. Essa área da ciência, a dendrochronologia, ela permite pegarmos, estudarmos os anéis de crescimento que ocorrem nas árvores para entender o ambiente, visto que os anéis de crescimento registram as condições em que as árvores crescem no ambiente. Com isso, informações a respeito da prestação, da luminosidade, das condições ambientais, os efeitos que o ser humano tem causado no ambiente ficam registrados nessas estruturas anatômicas que são os anéis de crescimento. Nós vamos ao campo, coletamos um material, normalmente é um material pequeno, uma amostra pequena como essa, que permite extrair essas informações. Nós temos que entender o ambiente para poder interpretar aquilo que a planta registrou no seu próprio crescimento. O laboratório também abriga a Estiloteca da UFIS, que é uma coleção científica de madeiras. Todo o material que é coletado durante as pesquisas no campo, nas florestas, seja da Caatinga ou da Mata Atlântica do Nordeste, vem para o laboratório, passa por um processo de polimento e demais etapas, e após as análises, essas amostras vão para o acervo da Estiloteca da UFIS. Esse material serve tanto para publicações científicas, assim como estudo e formação profissional dos alunos de Biologia e Engenharia Florestal, ou visita de demais pesquisadores que queiram entender um pouco sobre a biodiversidade e identificação da madeira das espécies que ocorrem aqui no Nordeste do Brasil. Principalmente em áreas do semiárido de Sergipe, temos estudado muitas populações de árvores que nos mostram as condições que a aridez proporciona para o crescimento dessas plantas. O quanto essa falta de chuva pode influenciar no crescimento destas árvores. Entre as pesquisas que são desenvolvidas aqui no laboratório, uma delas foi realizada em parceria com uma universidade alemã e a UFIS, através de uma bolsa de pós-doutorado da CAPES. Nessa pesquisa, nós analisamos uma espécie de cedro, que é a cedrela odorata, e estudamos os últimos 50 anéis de crescimento das árvores, ou seja, os últimos 50 anos. Utilizamos os isótopos de oxigênio e conseguimos mostrar que a variação dos isótopos de oxigênio que ocorre nos anéis de crescimento são influenciadas não só pelas chuvas, mas também por toda uma condição de umidade que é típica da caatinga. Então, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e também o déficit do solo influenciam nessa razão isotópica do oxigênio nos anéis de crescimento. E nós conseguimos mostrar, então, que os isótopos de oxigênio das árvores da caatinga, eles servem como indicadores de variações hidrológicas dessa região. Além disso, a nossa pesquisa também mostrou que, a partir da década de 90 e especialmente dos anos 2000, as condições de seca no Nordeste, especialmente na caatinga, aumentaram muito em comparação às décadas anteriores. E isso foi registrado na razão isotópica do oxigênio que está presente na celulose das árvores. Se nós voltarmos ao passado durante décadas, podemos encontrar outros períodos com secas também prolongadas, não tão intensas ou tão prolongadas como essa que passamos recentemente. E no próximo bloco, você confere um sistema que mistura o cultivo de peixes e a hidroponia. A gente volta já já. Música Criar peixes ou crustáceos associados à plantação de vegetais em sistema de hidroponia, ou seja, em água. Esse é o princípio da aquaponia. Na Universidade Federal do Ceará, professores utilizam a técnica sustentável para criar tilápia, plantar alface e gerar renda extra para o pequeno produtor. Música E foi cultivado de um jeito diferente. Estamos no Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará. Um lugar onde se estuda muito mais que peixes. A ideia foi da equipe do professor Oscar Pacheco. Eles resolveram apostar num consórcio entre a criação de tilápia e a plantação de alface hidropônico. Essa criação do alface juntamente com os peixes é chamada de sistema aquapônico, que é a junção da aquicultura, que é a criação de organismos aquáticos, com a hidroponia, que é o cultivo de vegetais sem solo. O que acontece é que a água de descarte da criação das tilápias e dos organismos aquáticos de maneira geral, ela é rica em nutrientes. E essa água rica em nutrientes, quando ela é descartada no meio ambiente, ela causa um tipo de poluição chamada eutrofização. Então o que acontece aqui é que a gente utiliza a água proveniente da criação dos peixes rica em nutrientes para passar pelas alfaces. Então a água, a alface não fica totalmente submersa na água, somente as raízes da alface ficam dentro da água. E quando a água da criação dos peixes passa pela raiz das alfaces, ou seja, ou hortaliça qual for, ela absorve os nutrientes da água e se desenvolve. Os pés de alface são plantados em calhas, que ficam sobrepostas aos tanques de cultivo de tilápia. O custo não é alto, com as calhas feitas de canos comuns abertos ao meio. Bombas fazem a água dos peixes circular pelas calhas, levando para os vegetais uma água rica em material orgânico. A Daniela fez desse projeto sua tese de doutorado em engenharia de pesca, uma pesquisa que ela já compartilha com os estudantes da graduação, já que ela também é professora substituta do departamento. Os peixes vão estar no tamanho certo para o consumo em seis meses e a alface levará no máximo 40 dias para chegar no ponto de colheita. O sistema gera produtos durante o ano inteiro. O que eu posso tirar de mais importante dessa nossa pesquisa com o sistema aquapônico é que é um sistema rentável, onde você pode produzir peixes e hortaliças no mesmo ambiente, trazendo um alimento de qualidade para a população e usando o mínimo de água possível, já que a gente trabalha com um sistema de recirculação. A gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, então esse alface é produzido livre desses químicos. E também a gente não usa outros tipos de solução, como na hidroponia, usa-se uma solução nutritiva. Aqui a solução nutritiva que a gente usa é a água dos peixes, que é rica em determinados nutrientes, por exemplo, como o nitrogênio e o fósforo. Aluna do terceiro semestre e bolsista de iniciação acadêmica, Rizete também participa do projeto. Fico muito feliz de uma ideia de sustentabilidade, já que o nosso planeta está passando por essa situação, os recursos alimentares estão, a população aumentando, o recurso alimentar diminuindo, e essa é uma ideia renovável, sustentável. Como eu estou no terceiro semestre, já iniciei na pandemia, poder participar de um projeto aqui na estação me ajudou muito na parte prática, entender mais esse lado, não ver só a teoria. A sustentabilidade é um dos destaques nesta pesquisa, já que o sistema é econômico no uso da água. Aqui se utiliza no máximo 10% de toda a água que seria usada num sistema convencional de produção de alface e peixes. Isso porque a água é reutilizada de forma prolongada, sendo reposta apenas por causa da evaporação e das lavagens dos filtros. A solução pode ser uma alternativa rentável para o homem do campo. Para aquele produtor que dispõe de pouca água, se a gente conseguir montar realmente um sistema desse de recirculação, com certeza o pequeno produtor vai conseguir tirar o alimento para a família e ainda conseguir ganhar uma renda extra. O Maranhão possui o segundo maior litoral do Brasil e uma intensa atividade pesqueira. Aproveitando esse cenário favorável, um projeto coordenado pelo Instituto Federal do Maranhão tem como objetivo amenizar o impacto da pandemia na produção pesqueira dos pequenos criadores do Estado. O IFE mais empreendedor, desenvolvido pelo Núcleo de Maricultura Campos Maracanã em São Luís, incentiva e auxilia a produção, servindo como campo de aprendizado para os alunos do Instituto Federal do Maranhão. O projeto Avaliação do Impacto da Pandemia em Piscicultura de Pequenos Portes na zona costeira amazônica, especificamente na Ilha do Maranhão, tem como objetivo avaliar quais foram os impactos da pandemia e especificamente empreendimentos de médio e pequeno porte. É importante ressaltar que esse projeto é coordenado por mim, que sou do IFMA Campos Maracanã, mas também envolve uma ação multicamp com o IFMA Monte Castelo e o IFMA São José de Ribamar. Então tem um grupo de professores trabalhando de diferentes áreas para conseguir prestar uma consultoria efetiva a esses empreendedores. Os principais impactos da pandemia foram, primeiro, desde a aquisição dos alevinos, a ração e principalmente o suporte técnico. Por quê? Porque durante esse período da pandemia, poucas pessoas, poucos técnicos podiam vir aqui, poucos engenheiros podiam vir dar aqui assistência para a gente. Esse projeto tenta focar também no ensino, na pesquisa e na extensão. Então eles terem essa vivência com o produtor é muito importante, porque ele consegue entender quais são os riscos da atividade no dia a dia, como o manejo deve ser realizado. Então essa troca entre aluno e produtor é importantíssima, porque quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai estar mais apto a lidar com as situações do dia a dia de empreendimento. É muito importante, né? A gente na faculdade, tendo a oportunidade de estar participando num projeto, né? Faz com que a gente cresça num período de estudo, né? A gente já começa com uma prática bem grande, né? Acompanhando os pequenos produtores, e isso faz uma diferença absurda durante todo o período da nossa vida acadêmica, né? A gente só teve a ganhar com essa parceria, porque a gente como produtor, a gente tem poucas informações a respeito, né? E os alunos, eles vieram a somar, a trazer essas informações para a gente ajudar, desde a detectar pequenas dificuldades, né? Que a gente venha a ter, e eles vieram identificar e a corrigir esses defeitos. O contato com o produtor é interessante, porque quando nós dialogamos sobre a atividade, nós podemos identificar pontos no empreendimento onde podem ser tecnicamente ajustados, né? Então, isso pode otimizar a produção e aumentar a produtividade do empreendimento. Nesse tanque aqui, a gente cultiva tilápias, elas chegam na faixa de 0,2 gramas, até, se a gente cultivar elas, até elas chegarem a 800 gramas, que é o peso que chega ao nosso mercado. O tanque tem um tamanho de 5 metros de diâmetro, né? Então, a gente trabalha com uma densidade de 50 peixes por metro cúbico, né? Que dá um total de mil tilápias, né? Como a gente está estudando os impactos da pandemia, né? Diretamente nas pisciculturas, o que me deixou mais surpreendido foi a forma do preço dos insumos, né? E isso tem vindo da maioria dos produtores que nós acompanhamos, né? E isso é um complicador. É desafiador. É desafiador porque, assim, é um meio masculino, né? Então, a gente tem essas dificuldades, né? De conseguir que as pessoas venham, que orientem a gente justamente por isso, né? Por ser o sexo frágil, né? Já veio mulheres aqui mesmo dizendo mas isso aqui é coisa pra homem, né? Isso aqui é coisa pra homem. Quando na verdade não é e o projeto por si prova, né? Daqui a pouco, na divisa entre Minas e Bahia, um cafeicultor encarou um desafio junto com pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia plantar o café Cunilon em uma altitude não apropriada para a espécie. Será que isso deu certo? É o que a gente confere depois do intervalo. Quem produz café sabe que o tipo arábica é plantado em altitudes mais elevadas. A bebida feita a partir dele é considerada nobre por sua complexidade de aroma e sabor. Já o tipo Cunilon, muito utilizado no café solúvel, é produzido em regiões litorâneas. Na divisa entre Minas e Bahia, um produtor rural aceitou o desafio da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para plantar o café Cunilon em uma altitude não apropriada para a espécie. E a gente confere o resultado agora. O café arábica foi encontrado na Etiópia, nas montanhas da Etiópia. Então, ele é adaptado a regiões altas acima de 700 metros. Entre 600 a 1.000 metros, 1.000 metros e 100. Por exemplo, Chavá Diamantina, 1.300 metros. Colômbia, 2.000 metros. Então, quanto mais elevada a montanha, melhor vai ser para o café arábica. Na montanha, a gente tem que clima? Temperaturas baixas, baixa luminosidade. Então, favorecem o aroma do café e o desenvolvimento da planta. A origem do Cunilon já é a bacia do Congo, do rio Congo, ali naquela floresta quente, com muita água, muita chuva. Então, onde é que nós vamos plantar o Cunilon? Baseado em sua origem. Próximo ao mar, próximo aos rios, né? Com muito sol, temperaturas mais elevadas, né? E muita chuva, porque a origem dele é isso. Só que o melhoramento genético faz com que, né? Graças a Deus, Deus deu inteligência ao homem para pesquisar e melhorar a planta e elevar esse Cunilon para áreas um pouco mais altas. Em 2018, né? Surgiu a oportunidade de disponibilizar essa área aqui. Foi plantado em novembro, dezembro de 2018, esse café. Já fizemos a primeira colheita nele e um desenvolvimento muito bom. Ele está com vigor. Por coincidência, eu tenho um arábica dessa mesma idade em outra propriedade minha ali. E que esse Cunilon está superando o arábica em vigor, em tamanho, em produtividade, né? É uma opção a mais para o produtor baiano aqui do Planalto da Conquista, que tem como implantar esse café também. É uma opção a mais para o produtor, né? E ainda mais que nós estamos passando por essas mudanças climáticas, né? A nível de Brasil, de mundo. As temperaturas vêm aumentando muito ano a ano. A gente sabe que o café arábico, ele não suporta temperaturas muito altas por um período longo. Já o Cunilon, ao contrário, ele suporta bem. Então, quem sabe, na frente pode ser uma opção muito forte para a região nossa, baiana aqui, né? São aproximadamente dois campos de futebol, entendeu? Passam um pouquinho de 20 mil metros quadrados, né? São duas hectares, entendeu? Os desafios foram muitos. Primeiro, plantar Cunilon numa área onde planta arábica, a 800 metros. Nós estamos aqui na divisa de Minas, com Bahia, né? A 800 metros. Então, aqui é uma região tradicional, produtora de café arábica. Para que plantar o Cunilon aqui? Porque pelas pesquisas, pelas revisões que nós fazemos de literatura, nós vimos que o próprio Estado do Espírito Santo, que é o produtor de Cunilon, já estava elevando a cultura do Cunilon para 600 metros, né? Brasília também, que não é uma região produtora de café, mas tem lá fazendas plantando Cunilon a 800 metros. Então, nós fomos desafiados pelo Embrapa Café, a elaborar um projeto de pesquisa do café Cunilon para o Estado da Bahia, nessas áreas onde o Cunilon ainda não está, né? Então, o primeiro desafio. E o segundo desafio é encontrar uma propriedade que nos acolhesse com a nossa pesquisa, porque a gente não podia levar essa pesquisa lá para a UESB. Lá nós estamos em uma altitude de quase 900 metros, mas é muito seco. Então, falta água, né? Então, a fazenda São Nascente, o senhor Gilson Maia, nos acolheu aqui com essa pesquisa. Daí é a vantagem da pesquisa, a pesquisa é para isso, para observar quais são os clones que melhor vão se adaptar nessa altitude. Então, a gente está tendo esse cuidado, né? Aqui mesmo tem vários clones aqui que estão se destacando pelo vigor, pelo tamanho. Tem clones mais precoces, clones medianos e clones tardios, né? Aí, isso tudo aqui já foi mostrado, esse ano já foi mostrado isso aqui, né? Teve café que chegou bem mais cedo, outro estava médio, outro ainda verde, né? E aí, a pesquisa está indo bem nesse sentido aí, a gente está sempre observando. Está faltando ainda quantificar a colheita, isso aí vai ser um trabalho a cargo da UESB, dos pesquisadores, para a gente fazer esse, fechar esse contato, né? Para quantificar isso aí, para ir para o papel das pesquisas. Claro que vai ter aquelas linhagens que melhor vão se adaptar, né? Daí é a importância da gente, como produtor, observar, né? Os pesquisadores também, tudo um trabalho conjunto aí, né? Para a gente definir depois, no futuro, quais vão ser os melhores materiais, né? Aí, a partir daí, você pode multiplicar esses materiais para você implantar em outras regiões, né? Assim, com essa altitude, acima de 800 metros. Bem, e aí, por que o conilon vai entrar? Por quê? O conilon é uma planta rústica, o café conilon é uma planta bem rústica, é uma planta que vai muito produtiva, o custo de produção é menor, então, para aquele pequeno produtor que não pode fazer um café despopado, porque o custo é mais elevado, as adubações e tudo mais, e que vai produzir um café rio, né? Então, se ele tiver uma área mais baixa de sua propriedade, ele pode fazer a opção pelo café conilon, onde, com um custo inferior, ele vai ter uma alta produtividade, né? Hoje, a saca do café conilon está de R$ 600, R$ 500, R$ 600, ali em Unápolis e Itabela. Então, com menor custo, um pequeno produtor que tem uma área mais baixa de sua propriedade, ele pode ganhar muito mais dinheiro do que ele está plantando o arábica nessa área baixa. Então, ele pega a fazenda, as áreas mais altas, planta o arábica, e nas áreas mais baixas, ele pode plantar o café conilon, como você observa aqui, né? Daquele lado lá, você tem o arábica, do lado de cá o conilon. Eu estou muito satisfeito, e eu acho que, quem sabe daqui a alguns anos, vamos ter um pólo até grande do conilon aqui nessas regiões de Chapada. da nossa aqui, as Chapadas Altas, chamada, né, que é o Planalto da Conquista, né, que é mais alto. Aí, a gente está, a gente também está aberto aqui a qualquer produtores aí da Bahia, aí, o Estado de Filipe, nós estamos aqui à disposição para mostrar, né? A gente está aí para isso, porque eu acho que ninguém vai guardar resultado de pesquisa para si, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar com os demais produtores, né? E o Univerciência de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição, voltamos com mais pesquisas científicas do Nordeste para você. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri